Resolvi terminar 2017, como eu sempre fui, soltando verbo, suave e criticamente. Alguns dirão, velho, ressentido. Bem, a honestidade é um produto que não se vende. Eu vivo olhando as coisas, pensando sobre elas e jamais resistindo às minhas opiniões. Simplesmente me deixo levar pelo que vem. Assim, assim, implico com certas coisas, aplaudo espontaneamente outras. O que eu achei pior em 2017? Por exemplo, sertanejo universitário. O que eu posso fazer? Essas duplas sertanejas, masculinas ou femininas, são simplesmente inescutáveis. Esse é o termo que eu usarei. É impossível escutar. E elas dominaram o Brasil. Bem, eu sou muito mais funk. Gostei do clipe da Anitta, do Fai Malantre. Musicalmente, não é a glória. Mas o conjunto fala de uma realidade. Mostra algo que, de fato, existe. E, de algum modo, traz à tona um aspecto autêntico. Mas o que mais eu não gostei em 2017? Porque, infelizmente, 2017 foi um ano tão conturbado, o ano do Temer. Um ano tão acachapante, um ano tão vergonhoso. E eu penso mais nas coisas ruins. Por exemplo, nas ideias. Foi insuportável o ano de pretensos pensadores como Leandro Karnal e Mário Sérgio Portela. Leandro Karnal e Mário Sérgio Portela. Pura autoajuda. Cita um grego aqui, um grego ali. Faz um H, como se dizia. É autoajuda filosófica. Está dito. É isso que eu penso. Não me convence. Não tem profundidade. É papo fraco. O que mais? O que mais? Bem, a própria literatura que está sendo produzida no Brasil é bem limitada. O melhor, incrivelmente, é produzido aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, Luiz Antônio de Assis Brasil. Escreve bem pra caramba. Cada vez melhor. Mas aí, tem muita coisa que é moderninha. Só pra dar uma enganada e parecer que é diferente. Na música, voltando um pouco, claro, teve um grande disco. O velho e bom Chico Archi. Sempre bom, cada vez melhor. Compondo bem e se posicionando politicamente. Como deve ser. As pessoas podem concordar ou discordar. Mas ele não foge da raio. Aliás, foi um ano bom também. Do ponto de vista das ideias de Caetano Veloso. O Brasil continua em Caetano Veloso, Chico Archi. É aquela turma. Claro, pra gente da minha idade, com os cabelos brancos e tudo mais. Na política, foi um ano devastador. Michel Temer esculhambou o país do primeiro ao último dia. De vez em quando, assim, um recuo estratégico, como naquela portaria do trabalho escravo, que era vergonhosa, que agora, no final do ano, o governo recuou. Então, parece um pouquinho menos ruim. Mas é uma estratégia. Foi pra conquistar votos dos ruralistas. E depois, voltou atrás, dando um drible nos ruralistas. Foi um ano triste para o Brasil. Daí que a gente só pode pensar. Tomara que 2018 seja muito melhor. Foi um ano também dos youtubers. Olhei muitos e muitos e muitos. Aquele velho, bom, duvidoso, fraquinho, fácil. Enfim, é o imaginário da galera, como se diz. É o imaginário fácil. O imaginário do humor de casas de praia. Sabe, quando a gente está na casa de praia, toma uma cerveja, e aí fala bobagem, e se diverte, e diz isso, e diz aquilo. Ele não quer nada que realmente tenha uma certa qualidade. O humor só começa, assim, em odiar-lhe pra cima. O resto é fraquinho. Bem fraquinho. Teve essa gurizada aí, a elite humorista do momento, Gregório do Vivier e tudo mais. Não emplaca. Não me seduz. Mas é claro, domina também uma certa intelectualidade afetada. Mas é fraquinho. Não tem poder diferencial. Não tem capacidade de descobrimento. Não traz à tona uma realidade encoberta. Não produz diferença. É, o buraco é mais embaixo. É este Brasil. O Brasil de 2017, que se despede. Não foi um grande Brasil. Foi um dos piores, dos quais eu participei. Mas estamos firmes e fortes, prontos para mais um ano. Esperando que seja muito melhor. Então, eu só posso desejar feliz 2018. Que tudo, tudo se realize. Que o ano seja bom. E que, principalmente, aconteçam as eleições. O escolhido possa governar. E que não tenha terceiro turno. De terceiro turno, estamos cansados. Estamos muito cansados. Que 2018 seja o ano de quem chegar na frente. E que o brasileiro, todos nós, seja justamente esse grande líder. Do sorte. Do sorte. Do sorte.